Olá amados e amadas, tudo bem com vocês? No programa de hoje eu converso com José Mário, um jovem que desde criança é apaixonado por automobilismo. Mesmo não acompanhando o pai nas corridas em que o pai pilotava, ele acredita ter gasolina nas veias. José Mário Dias cresceu e escolheu a profissão de fotógrafo, acabando por entrar para o mundo da fotografia automobilística, fotografando corridas e cobrindo vários eventos do automobilismo. Andou por vários países ao trabalho e ganhou um prêmio como o melhor fotógrafo de automobilismo do Brasil. Hoje ele trabalha para duas famílias que são referências nessa área, as famílias Fittipaldi e Piquet. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de acompanhar essa conversa. Sejam bem-vindos, o TPM está apenas começando. A fotografia. A fotografia antes de tudo é um testemunho. Quando se aponta a câmera para algum objeto ou algum sujeito, constrói-se um significado, faz-se uma escolha, seleciona-se um tema e por ela conta-se uma história. Cabe a nós, espectadores, o imenso desafio de lê-las e entendê-las de todos os meios. De expressão, a fotografia é o único que fixa para sempre um instante preciso e transitório. Os fotógrafos lidam com coisas que estão continuamente desaparecendo. E uma vez desaparecidas, não há mecanismo algum no mundo capaz de fazê-las voltar outra vez. Afinal, ainda não podemos revelar ou copiar uma memória. Agora vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com José Mário, que vai nos contar um pouco da sua vida e do seu trabalho, da adrenalina que é essa profissão e deste mundo tão maravilhoso e fantástico que nós acompanhamos pelas TVs e revistas. Olá! Para você que está nos acompanhando, eu converso agora com José Mário Dias. Ele que é um moroense, um jovem que está se destacando no Brasil e no mundo. Ele é um fotógrafo que se especializou em fotografias de automobilismo. Eu converso agora com você. É um prazer ter você aqui, José Mário. O prazer é todo meu. Fazia tempo que a gente estava tentando marcar, mas a agenda não permitia. Muito obrigado pelo convite e que bom que deu certo. É verdade, faz mais de um ano. Faz mais de um ano que a gente está tentando. Mas é sinal que a sua agenda é muito cheia e eu fico feliz. Eu às vezes, poucas vezes, fico triste, porque não sobra tempo para minha mãe, não sobra tempo para as outras coisas, para minha namorada e tal, mas não posso reclamar. A família e a namorada reclamam um pouco. Olha, eles já entendem. Eu acho que já acostumaram, né? É verdade. Não tem como, é tanto tempo que não tem como não acostumar. É. Mas eu acho que é mais por mim também, não só por eles, mas por mim. Também. Você quer esse convívio, né? Exatamente. Isso é natural. Exatamente. José Mário, eu gostaria de apresentar a vocês, as pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria de saber um pouquinho de você, de quando criança, me falasse um pouquinho da sua infância, da sua família. Família, que é uma família tradicional. Do pai, da mãe, dos avós. Eu sou apaixonado pelos seus avós, a história deles. Aliás, por toda a família. É, minha família é bem tradicional. A família é parte da minha mãe, né? Porque a minha mãe é a Rosira Maciel, Rosira Brizola Maciel, que é filha do seu Eloy pioneiro, seu Eloy Maciel e da Elza Brizola Maciel. Que a minha avó Elza, inclusive, foi a pioneira em radialismo, né? Ela foi a primeira radialista do Paraná. E ela é uma das fundadoras da Rádio Colméia, junto com o meu avô e tudo mais. E daí também tem o meu tio, que escreve para a tribuna, não sei quantos anos, mas acho que estava fazendo quase 20 anos, 19 anos, uma coisa assim. É, esses dias na coluna ele estava comemorando quase duas décadas, é. É muita coisa. Se eu não me engano, são 19 anos. Que é o José Eugênio Maciel, que também já foi político e advogado e tudo mais. Tem o Enio Maciel, que já foi da Rádio. O Hélio. O Euro, que foi o fundador da internet em Campo Morão, quando ele trouxe em 96, que foi Start Online, que foi onde eu comecei a trabalhar. Com 11 anos, sabe aquele negócio de ajudar o tio e vem aqui, entrega um panfleto. E foi com o meu tio Euro que eu comecei a trabalhar, a criar vergonha na cara lá. E também o meu pai, que é o falecido Irineu Mecânico, que ele era conhecido, né? Que por muita gente, preparador de carro e tal. Seu filho de Neodias, mas conhecido como Irineu Mecânico. Então, minha família é bem tradicional de ambos os lados. É verdade. O seu pai, além de mecânico, um apaixonado por carro, ele corria? Ele corria. Eu não peguei essa fase. Eu tenho fotos minhas sentado no carro dele de corrida em Cascavel, por exemplo, que é onde ele ia correr. Mas eu com um ano, um ano e meio. Então, eu não lembro, pra ser sincero, eu não lembro nada dessa fase. Só de fotos e tal. Mas como a gente costuma falar, eu, a minha irmã, que é a Céssia Maciel, que também radialista, foi da Colmeia, das rádios aqui. Também aqui da Carajá, já teve, provavelmente, apresentou o jornal há muito tempo atrás. Agora tá em Guarapuava. Ela também é apaixonada por automobilismo, né? Então, a gente costuma brincar que a gente tem gasolina no sangue, né? Porque mesmo a gente não tendo convivido muito, ela conviveu um pouco mais, com certeza, do que eu, mas só pode ter sido do meu pai, porque eu sou louco por automobilismo, assim, surrealmente. Eu respiro isso e, a partir do momento que o automobilismo virou o meu ganha-pão, né, da forma da fotografia, aí eu consegui, eu respiro isso. Então, eu vejo isso o dia inteiro, eu sei tudo, porque, além de eu gostar, ele é meu ganha-pão, né? Quando você, menina, você trabalhou com o seu tio, depois você teve um emprego e você começou, a fotografia era um hobby pra você. Completamente um hobby. Como é que, de repente, esse hobby virou uma profissão? Eu sou bem sincero em dizer que eu gosto, primeiramente, de automobilismo e depois ver a fotografia. Porque foi assim, comecei com o meu tio, depois de um tempo lá trabalhando de office boy e tudo mais, eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de sites. Depois disso, nós criamos uma empresa, eu e o Rafael Zarpelon, que é irmão do Paulo André Zarpelon, que trabalha aqui. Eu e o Rafael criamos uma empresa chamada For Web e só que eu tinha 17 anos, o Rafael 18 e a gente, eu tenho um primo de Curitiba, que é também neto do seu Eloy e tal, que ele é amigo pessoal de um piloto da Stock. Era amigo de sair junto em Curitiba, que é o Alceu Feldman. E eu comecei, antes disso, comecei em algumas corridas porque eu gostava, simplesmente porque eu gostava. Ia lá, ficava lá no box e tal, mas não precisa, imagina, eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. E nisso, quando a gente fez a nossa empresa, a For Web, a gente parou e falou, putz, quem que vai ser o nosso primeiro cliente? Eu falei, pô, vamos para o Alceu, vamos tentar o Alceu. Então, o nosso primeiro cliente foi um piloto de estoque. Nisso, eu comecei a ir nas corridas com 17, 18 anos, sem o intermédio do meu primo. Como que é o nome do seu primo? Rodrigo Barros, filho da Maria do Desterro, que muita gente deve conhecer aqui, mas é Tia Gaia a gente chama. Então, eu comecei sem meu primo já. Então, aquilo já foi uma evolução. Nisso, nós fechamos a For Web e eu comecei a trabalhar com o Fernando Nunes, na V8 Comunicação. Trabalhei muito tempo lá, até, pô, agradeço muito, o Fernando foi um mestre para mim, que ele é sensacional de experiência de comentários, que é o fundador da revista Metrópole e tudo mais. E comecei a fotografar algumas coisas lá dentro. Nisso, rolou de eu comprar uma câmera dele e começar a ir nas corridas a fotografar com uma câmera dele e foi indo. Até que um dia, eu conheci um dos assessores de imprensa de um piloto lá. Um dia, na estocaira em Curitiba, em 2004, 2005, ele me emprestou uma câmera profissional e o colete, que é o que dá acesso à pista. Então, pela primeira vez, eu fui com uma câmera profissional, só que eu já tinha treinado muito com a minha câmera, que era amadora, então eu já tinha um pouco de noção de técnica e o colete. Quando eu cheguei lá, eu fiz umas fotos que, hoje eu vejo, são horríveis, mas assim, perto das fotos que eu estava fazendo com a minha câmera, eu vi, eu senti que eu estava muito preso na minha câmera e eu já estava, o meu conhecimento já tinha passado um pouco da minha câmera amadora. Quando eu voltei e vi as fotos, tipo, nossa, eu tenho um pouquinho mais de noção, eu preciso de mais equipamento. Aí eu voltei louco aqui para o Campo Morão e falei, mãe, me ajuda, preciso comprar uma câmera, porque eu gostei disso. Foi aí que eu comecei a... Investir. A investir totalmente como hobby, mas eu vi que eu tinha um pouco de jeito para coisa. Comecei a gostar de fotografia e comecei a ir nas corridas, tanto aqui no Cartódromo, em Campo Morão, que eu treinei muito aqui, fiz muitos amigos aqui e treinei, fotografei muito aqui, tanto para as corridas de Londrina, Cascavel, São Paulo, alguma coisa, Curitiba, eu ia, então eu tentava ir em tudo, porque eu conseguia credenciamento por esse meu amigo lá que me emprestou a primeira câmera, então eu falava, ó, estou indo para a corrida. Ele falou, não, eu te credenciava, você me manda as fotos, então a gente fazia uma troca, né? Certo. Mandava as fotos para o site dele, que acho que não existe mais, e ele me credenciava, que você está cobrindo algum esporte, qualquer que seja, você tem que ser de um veículo de comunicação, né? Não é só, ah, quero ir lá fotografar e simplesmente vai, eles não credenciam, eles não te dão esse acesso. Certo. Então a gente fazia essa troca, aí começou a ir, 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 compra uma lente aqui a mais, e ali a mais, e vai indo até que foi. Que bom. Até que deu certo, eu acho. E daí, o que você fez? Você foi para Curitiba, ficar lá, você mudou, como foi? Eu me considero profissional da fotografia em abril de 2007, que foi quando esse mesmo meu mestre, que também, um dos vários mestres que eu tive, que chama-se João Otávio Neste, de Florianópolis, ele falou, ó, você quer vir acompanhar todas as etapas do Brasileiro de Rally comigo? Eu pago todas as despesas, só que eu não consigo te dar dinheiro nenhum, mas você não vai ter despesa nenhuma. E era uma por mês, basicamente. Eu falei, ah, quer saber, eu vou ter que sair de Curitiba, uma vez por mês, na quinta-feira, para faltar trabalho, não sei o que, para ir, eu falei, quer saber, vou embora. Aí, pedi uma ajuda, sabe, eu estava sem dinheiro, e a minha mãe sempre foi assim, você faz o que você quiser, mas é você que se vira. Minha mãe nunca foi de ajudar muito, ela dá aquele apoio que eu sei que eu tenho a minha casa aqui, qualquer coisa que acontecer, eu tenho meu quarto aqui, mas ela não fica dando muito mole, não. Ela é bem firme. Ela é bem firme, ela ajuda quando precisa e tal, mas ela é bem firme. Então, ela falou, você quer ir, se vira. Aí, eu liguei para um amigo meu, que é o William Veloso, daqui de Curitiba, casado com a Dani Pequito e tal. Aí, eu falei, William, ele morava em Curitiba, tem um pouso aí para mim, só não sei quanto tempo eu vou ficar. Eu falei, não, bora para cá. Peguei, fui para, foi muito engraçado, essa é muito engraçada, porque eu fui para a primeira etapa do Brasileiro de Rally, que foi em Tijucas, voltei, Tijucas e Santa Catarina, voltei e fiquei em Curitiba. Na quarta-feira, minha mãe me ligou e falou, onde você está? Eu falei, eu estou no William, estou em Curitiba, vim morar aqui. Mas você nem me avisou? Eu falei, não, eu avisei, mas como assim? Foi essa, porque ela não tinha deixado muito claro. Aí, caiu a ficha dela, tipo, nossa, meu filho não vai voltar, será? Vou ligar para ele. E daí, fiquei por lá. Aí, eu me considero, então, profissional, porque eu entrei em um acordo com o Fernando Nunes, pedi da emissão, falei, ó, vou atrás, basicamente, não falei com essas palavras, mas foi basicamente, vou atrás dos meus sonhos, né? Então, saí da V8, com muito pesar, porque, putz, a V8 era demais trabalhar. Saí da V8, fui para Curitiba e comecei ali. Aí, de cara, foi uma coisa assim que surgiu, acho que estava meio sem fotógrafo e tal. Naquele ano, eu virei fotógrafo oficial da Chevrolet. Então, foi um negócio assim que, poucos meses depois de eu me considerar profissional, embora eu estivesse clicando já desde 2005, eu via foto minha em outdoor, na Veja, com crédito. Meu Deus, que legal que é isso, ver uma foto na revista, um anúncio. Como é que é você ver, assim, tomando esse corpo, vendo o seu nome, a sua... Foi um susto, porque já foi no primeiro ano. Foi muito rápido. É, e tinha foto minha em todas as concessionárias do Brasil, em todas. Então, era um negócio que foi um boom, assim, também, hoje em dia, elas estão com investimento muito mais baixo nisso e tal. Então, eu peguei justamente uma alta que eles tiveram no Rally e que estava sem fotógrafo. Então, meio que casou, assim. Certo. Talvez, também, por causa disso, foi um incentivo psicológico, pode ter influenciado muito. Então, foi no primeiro ano já, eu fiquei por três anos como fotógrafo oficial da Chevrolet Halitin, que eu era totalmente inexperiente, mas... Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 23, 22, 23. Muito novinha. Totalmente inexperiente. Depois que eu fui começar a faculdade de jornalismo, morar na PUC, em Curitiba. Eu estava totalmente inexperiente. Mas, eu acho que, pelo menos psicologicamente, foi muito bom eu ter conseguido essa brecha. Foi uma injeção de ânimo, né? Foi uma injeção, exatamente. Porque você, de repente, descobriu que era esse caminho, que você podia se sustentar e ter um progresso dentro dessa profissão. Exatamente. E, nesse ano também, eu comecei a fazer... Já vou entrar um pouquinho na minha trajetória. Eu comecei a fotografar a Copa Peugeot Rally, que era um evento um pouco menor, monomarque, só tinha Peugeot, era um evento da fábrica. E eu ia como convidado de uma revista, porque eu tinha que ser convidado de uma revista para eles conseguirem bancar minhas despesas. Aí, comecei indo, em 2009, fiz muita amizade. Era mais ou menos o mesmo pessoal do Brasileiro de Rally, que também corria lá na Peugeot. Então, em 2009, fiz muita amizade. Em 2010, fiz muita amizade. Em 2011, já estava familiarizado, que nem não sei o quê. Já tinha um monte de cliente. E, em 2012, comecei a ser fotógrafo oficial da categoria, que foi até o fim. Durou cinco anos a fotografia oficial. Isso foi um grande passo na minha carreira, porque não era só fotógrafo oficial. Eu gerenciava, mas era eu e mais três fotógrafos. É como se você tivesse uma equipe. Exatamente. Eu tinha uma equipe. Inclusive, o Fábio Davini, que é daqui também, que eu ajudei ele a iniciar na fotografia, porque ele gostava de fotografia, eu brinco com ele, que eu tenho ele como um pupilo meu que já me passou, porque ele fotografa muito. Mas eu que levei ele para o Rally dos Sertões, eu que levei ele para a Copa Peugeot, para estocar. Hoje ele é um dos fotógrafos oficiais da estocar, porque eu ajudei ele a estar lá. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele nesse sentido. E eu tinha uma equipe, que inclusive, outra coisa muito engraçada, o meu professor de fotografia da faculdade era meu funcionário. Que interessante! Então, aquilo foi um salto de responsabilidade, do lance de ter que abrir empresa, não tinha empresa, abrir empresa só para aquilo, sabe? Foi um negócio que durou cinco maravilhosos anos. Era um lugar mais legal de fotografar, mesmo a minha responsabilidade sendo muito alta. E também me deu muita visibilidade, porque eu era o fotógrafo oficial da Peugeot, foi bem legal, fiz muitos contatos, então foi um marco bem legal. Quando a gente fala na fotografia, no seu caso, ela é diferenciada, porque você fotografa imagens que... muito rápidas, não é? Então, você tem que ter um olho de águia, você tem que ter uma habilidade muito grande, porque, lógico, eu imagino que você deve ter lentes especiais que captam ou que focam, não sei. Me fala como que é fotografar algo em movimento muito rápido. Eu acho... Aliás, eu acho não, tenho certeza disso, até tem uma palestra que eu dou para iniciantes de fotografia, eu sou muito a favor da segmentação de fotografia. Porque se você quer abraçar todo tipo de foto, você nunca vai ser bom em nada. Sim. Não adianta. E, principalmente, você tem que entender do assunto. Eu dou um exemplo muito bom e muito claro do que é isso, são dois exemplos. Primeiro, uma vez me convidaram para fotografar cavalos para um livro de leilão, no Aras. Aí eu fui lá, era um amigo meu e tal, foi um orçamento bem bom, que, sabe, rola muito dinheiro nisso, não sei o que, mas fiz altas fotos, foram assim, o sol estava lindo, eu fiz uma mega produção e tal, mas foi assim, sensacional. Cheguei para o meu chefe, lá para o cara que me contratou, falei, olha, as fotos cheguei já, peito estufado, né? Porque estava esteticamente maravilhosa. Eu falei, pô, lindas fotos, só que, sendo franco com vocês, isso aí para mim é tudo lixo. Por que, cara? Não, porque a pata da frente tem que estar assim, a crina tem que estar assim, o rabo tem que estar para o lado X, não sei o que, deu. Você tinha que ter um estudo antes disso tudo. Você tem que conhecer o conteúdo. E outra coisa, outro evento que aconteceu foi, bem esporadicamente, um ou outro fotógrafo da minha equipe, que eram os três, o André Zielonka, o Daniel Zielonka e o Fábio Davini, às vezes, que é o meu Dream Team, porque os caras são demais, algum ou outro faltava. Então, eu tinha que chamar algum terceiro, contratar outro fotógrafo. Uma vez me indicaram, os meus outros backups bons estavam ocupados, me indicaram um cara que já tinha feito Olimpíada. Tipo, o cara tinha um histórico absurdo, assim, já tinha trabalhado para grandes jornais, o equipamento do cara era melhor que de todo mundo, não sei o que. Só que nunca tinha feito automobilismo, nunca tinha feito rali na vida e tal. As fotos ficaram muito ruins. Ele não tinha o feeling, assim, as fotos, a teoria da foto ali, a técnica estava perfeita, né? A luz, tudo perfeito. Só que ele não tinha o timing, ele não conhecia daquilo. Sim. Então, assim, eu acho que, no meu caso, não é nem o lance do equipamento e tudo mais. Eu acho que o que mais ajuda mesmo é eu gostar do automobilismo, no saber do automobilismo, eu saber do que eu estou fotografando. Certo. Eu entendo, eu sei fazer um levantamento de rali, que eu olho o chão e se eu vejo a freada antes do salto, por exemplo. Então, pô, aqui ele freou bastante ou ele não freou. Se ele não freou e depois do salto não tem marca tão forte é porque não salta muito. Ou se ele freia e depois o salto tem a marca do peito de aço, que é a proteção do motor que fica embaixo, eu sei que salta bastante porque ele cai forte. Então, isso você só vai aprendendo com o tempo, sabe? É a mesma coisa do Dakar. O Dakar, para você escolher um lugar, é muito complicado. E, assim, é muito valioso aquilo porque você, no rali, por exemplo, diferentemente da pista, você tem uma oportunidade de fotografar o cara no dia. Então, você tem 16 oportunidades de fotografar o cara num rali inteiro. É. Num rali que é super valioso. Porque é um espaço muito extenso. É itinerante. Então, ele não faz volta. Ele passa por você e vai embora. Exatamente. E você não cansa mais dele. Então, você tem que pegar aquele momento. Tem que pegar. Então, o conhecer do esporte, a segmentação da fotografia, que eu bato muito nessa tecla, é o mais importante. Certo. Então, vamos supor, quando você fotografa um rali, você tem na sua memória até um mapeamento de toda a corrida, o percurso, o que você quer fotografar, onde você vai ficar para pegar uma imagem boa. Porque eu vi fotos suas que você está em cima de torre, em cima de poste, em cima de árvore. Quer dizer... Vai tentando, né? Tem que achar o lugar. É. São coisas que você se programa. Não é uma foto ao acaso. É uma foto programada. Não é muito. Rali é 100% de programação. Principalmente esses ralis itinerantes. Porque, assim, existe uma diferença que quase ninguém sabe, só o pessoal do MEI, que é a diferença de ralis. Rali de velocidade, rali cross-country, que é o caso do Dakar. Rali de velocidade, ele acontece num trecho programado que você pode passar uma vez antes para você ver onde você vai fotografar. Então, você passa ali, você faz ele inteiro. Então, você vê todo o trecho onde o carro vai passar. É um pouquinho mais fácil. O rali cross-country, que é no caso do Dakar ou no rali dos Sertões, que agora recentemente esse ano passou por um Marama, inclusive. Isso. Agora, que até é o Reinaldo Varela. Reinaldo Varela, é. Que é o casado da Nani. Exatamente, que é daqui. É. O rali, por ser itinerante, você não passa antes. Então, você tem aquele risco. Você, às vezes, escolhe um ponto que você acha ótimo no começo da especial, no começo do trecho ali, só que você não viu que tem um rio maravilhoso depois. Entendeu? Então, tem todo um estudo antes para você saber onde você vai, para você olhar mapa, para você ver planície, para você ver se, ou no caso do Dakar, para você ver se lá tem duna ou não, para você ver se lá tem rio, mas você tem que saber com locais se está seco ou não. Então, é um negócio muito maior do que pista, por exemplo. Sim. Pista, você tem o guardrail, que é aquela proteção de ferro. Você tem que ficar atrás do guardrail, ponto. Você tem aquele espaço limitado do fotógrafo. Você pode fazer a volta inteira na pista, atrás de alguma proteção. Mas é aquilo ali. O carro vai passar 200 vezes na sua frente no final de semana. Então, você tem mais chances para errar. Certo. Dá para você arriscar muito mais, diferentemente do rali. Então, são dois esportes que têm carros, que têm quatro pneus, quatro rodas, mas para fotografear é completamente diferente. E talvez seja até por isso um pouco que eu me sobressai um pouco, porque não é fácil ter fotógrafo dos dois. Não tem muitos no Brasil. Não. Fotógrafo que faz muito rali e muito pista. Os de pista têm fotógrafos muito bons, muito tops, muito experientes, que quase não fazem rali e vice-versa. E eu, não sei porquê, acabei fazendo bastante dos dois. Certo. Porque eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito. Tem carrinho, tem motor, taco disputando lá. O autor eu adoro. Então, talvez seja por isso que eu tenha me destacado tanto nos últimos tempos. Quando a gente... Só para falar... Nossa, eu falo muito, né? Desculpa. Não, eu amo. Meu Deus, como fala. Eu gosto quando o entrevistado fala. Acho que é de família, né? Radialista, jornalista. É verdade. Vamos falar um pouquinho de rali, só para a gente mostrar um pouquinho de diferença. Por exemplo, o rali dos Sertões dá quase 5 mil quilômetros por aí um rali. Quer dizer, demora um dia. São várias etapas. Várias etapas. Quando você pega um rali Dakar, que também chamam de Paris Dakar, são 15 dias. São 15 dias. São mais de quase 10 mil quilômetros. É, é muito tempo. Ele começa na Europa, termina na África. Como é que é? É muito extenso esse caminho. Não, não, não. O rali Dakar, que hoje em dia é só... o nome é só Dakar porque virou uma marca. O rali Dakar, ele foi até 2008 na África. E em 2009, ele foi cancelado no finalzinho de dezembro, coisa de uma semana antes de começar o rali. Ele foi cancelado porque a Al-Qaeda fez ameaças aos franceses, que simplesmente eles falaram que qualquer francês que entrasse na região deles, eles iam matar. E metade do rali é francês. A organização inteira é francesa. Então, eles cancelaram esse rali de 2009. Foi um prejuízo, assim, monstruoso. Comenso, porque é um esporte muito caro. Em 2010, já foi aqui na América do Sul. Então, eu não fiz nenhum da África. Eu fiz só os da América do Sul. Certo. Então, todo ano é de um lugar ao outro. Eu já fiz começando de Lima, acabando em Santiago. Já fiz começando... esse ano foi Buenos Aires, Rosário. Então, é sempre aqui na América do Sul que eles acabaram gostando mais. Porque é mais difícil. Então, o Dakar hoje é aqui. O Dakar hoje é aqui. Virou uma marca Dakar. É mais difícil porque na África era muito duna. Era duna, 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 duna e areia. Aqui tem trecho de duna, tem trecho curtinho, tem trecho rápido, tem trecho em sal. Na Bolívia, por exemplo, é salar de inúme, que é só sal, só reta. É que daí o cara tem que cuidar no GPS, apenas na bússola, né? Que são ângulos. Você anda 10 quilômetros a 180 graus. Aí você vai andar mais 6 quilômetros a 12 graus. Então, o cara faz... Então, é só nesse jeito de navegação. Então, aqui está muito mais seletivo, muito mais diferente. Eles acabaram gostando. E eu fiz só os daqui. Certo. Fiz quatro da casa. E como que é fotografar no deserto? Fotografar. Você está no meio da areia. Quer dizer, existe toda uma diferença climática. Às vezes você pega chuva, frio, neve, você está na areia. Quer dizer, o seu equipamento deve ser sensível. Eu não sei. Como é que é você lidar com as circunstâncias climáticas e o meio que você está? É. No caso da cara, assim, que é o da cara e os sertões também, é um pouco mais complicado. Porque você tem que se preocupar muito com o seu físico, né? Primeiramente com você. Então, por exemplo, assim, é frio e calor até que não atrapalha tanto. Você consegue se programar. A chuva é muito complicada. Mas o pior de todos, fácil, é altitude. Então, fotografar, por exemplo, esse ano lá em Umi, na Bolívia. Você teve que ir um pouco antes. 4.700 metros. Não, não tem como ser antes. Você está acompanhando uma linha. É verdade, é verdade. Não tem como. Você nem se preparou com aquilo. Não, é. Na fase de mastigando coca. Mastigando coca. E um dia antes, eu me programei por causa do outro ano que eu passei muito mal. Esse ano eu levei um remedinho daqui já. Sim. Que eu pesquisei na internet, que era para alpinistas, não sei o que. Eu já fui tomando. Deu uma melhora, mas não dá. Não é assim da noite. De um dia que você sai de mil metros de altitude para 4.300, 4.400 metros de altitude. Passei muito mal todos os dias. Não acredito. Então, fotografar assim, porque assim, você está fotografando na areia, pô, está na areia ali, você está vendo, você está se cuidando e tal. Chuva, pô, coloca a capa. É. A altitude, você está mole, você não consegue, você não quer ornear, você não consegue comer, se você come, dá enjoo, não rende porque você não quer fazer. Você sente aquela indisposição, você não consegue, você não quer andar, sabe? Você quer ficar deitado. Isso é muito complicado. Isso, com certeza, é o que mais atrapalha, assim. Mas o resto, a gente se programa. Você está ali no rali já. E quando vocês viajam, os fotógrafos viajam em grupos ou você consegue, de repente, fazer algum roteiro um pouco separado? Não, a gente sempre viaja em grupo. Exatamente. Mas, por exemplo, quando a gente para num lugar X lá, que a gente normalmente está em quatro fotógrafos. Ou três ou quatro fotógrafos. É, porque tem que, o translado é muito caro, né? Então, não dá para você ficar, ah, hoje eu não vou, aqui não existe isso. Aí, quando a gente para num lugar, a gente se conversa para não fazer foto igual. Certo. Então, pô, você vai ficar aqui. Até porque é uma equipe, né? Exatamente. Vocês querem fotos diferentes. É, às vezes são pessoas diferentes. Só que a gente, mesmo são... Mas é interessante essa ideia, porque não fica algo que pode estar muito próximo, de repente. Exatamente, meio estranho, porque, por exemplo, a gente, no nosso carro, viajava, viaja sempre nos últimos três anos com um francês, que é o fotógrafo oficial da Red Bull. E, pô, como que eu não quero uma foto igual do cara? Mesmo saindo em veículos diferentes, tendo clientes diferentes, eu não quero a foto igual do cara. Tá certo. Então, a gente vê, assim, um dia dá uma preferência para um ou para outro, ou o lance de lente, um tem uma lente X, a outra tem uma lente Y. Então, às vezes eu queria fazer com a minha tele, porque só eu levei uma lente grande. Então, pô, não, deixa que hoje eu faça com a tele. Daí eu ia longe, fazer uma foto diferente, o outro fazia com uma angular. Então, a gente se conversa, assim. Que bom, que bonito esse companheirismo de vocês, de estar interagindo, né? Tem que ter. É, às vezes dá umas discussões, assim, porque a gente costuma falar que no Rally Longo, a gente falava isso nos sertões, agora no Dakar é fato. Porque tem a crise do sétimo dia. Então, no sétimo dia, pode ter certeza, você vai brigar com o seu companheiro de equipe. Não tem como. O piloto briga com o navegador, a gente briga com o piloto, a gente briga com o cara. Até porque é muito tempo junto, né? Sim, é incrível. O seu psicológico muda completamente. É. Completamente. Tem uma hora, é muito engraçado. Eu falo isso, quem já fez esses Rallys fala assim, ó, você só vai saber como é o dia que você for. Não adianta a gente ficar falando que não é igual. Mas a gente fala assim, que tem uma hora que a gente fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui, meu? Eu quero minha mãe, sabe? Eu quero o colo da minha mãe. Só que não é da boca pra fora. Você, naquele momento, você tá pensando isso. É um negócio que te dá na cabeça, sim, porque é um cansaço físico tão absurdo. Você, uma média de dormir esticado, dormir deitado, que é só em colchão de ar dessa altura, é uma hora e meia por noite, durante 15 dias. Então, o cansaço físico, mental que te dá depois de 7 dias, você não tem noção. É um negócio assim que... Chega a ser desumano, né? É meio desumano. A gente fala que o Dakar, principalmente, os deslocamentos são muito longos. Isso que acaba desgastando. Você fica, às vezes, 10 horas, 12 horas só dirigindo. Daí você fala, pô, mas ainda tem mais 12 pra dormir. Não. Você fica mais umas 6 horas parado fotografando tudo isso. Então, daí você pega mais 2 horas de envio de material que você tem que parar pra enviar pros clientes. Mais o comer, mais o tomar banho quando dá, porque eu ficava... Eu, às vezes, preferia não tomar banho pra poder dormir meia hora a mais, 20 minutos a mais. No final das contas, te dá 2 horas de sono. Entendeu? Fazer ideia. Então... E ninguém tem essa ideia, né? Ninguém imagina o que tá por trás disso daí. Você pode ter. Minimidade. José Mário, eu tô amando conversar com você, mas agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí que ele vai continuar falando sobre esse assunto super interessante. Automobilismo. Olá, pra você que está nos acompanhando, eu continuo conversando com José Mário. Aliás, ele gosta de falar. Você tem um pouquinho de adrenalina até quando você conta as histórias, né? É que eu gosto. É uma coisa... É uma coisa... Eu gosto muito do que eu faço. Você gosta de falar e é apaixonado pelo que faz, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Não tem... É incrível. Você sabe que até uma pessoa muito tímida, quando ela fala de algo que ela conhece e que ela gosta, ela fala e fala muito bem. O conhecimento é tudo, né? É a base. Nada como você fala do que você gosta. É. É a coisa mais divertida que tem. Me diz uma coisa. Você, muito jovem, já ganhou um prêmio como melhor fotógrafo de automobilismo. Como é que foi pra você receber esse prêmio e como que foi chegar a essa escolha? Como é que foi a seleção dessa fotografia? Me fale um pouquinho sobre isso. É. Muito jovem. 30 anos já, né? Um bebê. Mas foi muito legal pra mim, porque assim, principalmente porque eu fiquei na frente dos caras que são meus ídolos, meus deuses, né? Sim. O exemplo de Luca Bassani, Miguel Costa Jr. São os caras que tem, sei lá quantos GP... O Luca Bassani esses dias fez o centésimo GP dele de Fórmula 1, se eu não me engano. Então, assim, são ultra-experientes. Sim. E a escolha é legal também, porque assim, não é tão simples votar. Porque assim, vou tentar explicar rápido. Você, pra começar, o prêmio não é só pra fotografia. Então, são os profissionais da área de automobilismo. Então, tem fotografia, tem assessoria de imprensa, tem blogueiro, tem comentarista de TV, que inclusive foi o Reginaldo Leme, que é aquele comentarista de Fórmula 1 da Rede Globo que ganhou. Então, até a gente falou, pô, você tá no mesmo nível que o Reginaldo Leme. Falei, calma, menos, menos, menos. Então, ele foi ganhador na categoria dele e eu fui na minha. É como se fosse um Oscar. É, quase isso, exatamente. Com todas as categorias ali participando, várias pessoas de um... É, exatamente. E não tem indicações. Então, assim, são só pessoas da área que votam, ou pessoas que se sentem adeptos a votar. Então, tem que mandar o e-mail pro responsável e tudo mais. Que você tem que indicar de três a seis nomes sem indicação. Então, assim, você conhece... Se você já indicar três nomes de pessoa, de fotógrafo, é porque você já é da área, né? Sim. Porque se você for, por exemplo, se eu te pedir seu voto, pô, vota em mim, Osana. Só que você vê que pra validar o voto, você tem que colocar três nomes de fotógrafos diferentes, você não vai saber. Sim, exatamente. Então, só validava quando eu colocava três no mínimo ou seis no máximo. E depois eles somavam esses votos das pessoas lembradas. Então, não tinha um ranking nesses três. E eu tive cinquenta votos e o Luca Bassani, que é o cara, teve trinta e oito. Então, assim... Foi a surpresa. Meu Deus, eu falei, caramba, eu ganhei dos caras com uma sobrinha ainda, assim, sabe? Então, muita gente lembrou como, pô, melhor fotógrafo, Zé Mária. Melhor fotógrafo, Zé Mária, entendeu? E fui mais lembrado. Então, eu dou um valor absurdo. Ano passado eu fiquei em segundo, foi o primeiro ano que eu entrei, foi o ano passado, eu fiquei em segundo. Então, assim, pô, de cara eu fiquei em segundo. Depois, no outro ano eu já fiquei em primeiro bem, assim, sabe? Com pessoas da área, pessoas que entendem. Não é que eu fiz campanha na internet, ah, me vota em mim, não, são eles lá. Então, com certeza... Pessoas que entendem, né? É, então, com certeza, assim, foi muito legal pra mim. Até porque quem entende é mais criterioso, né? Exatamente, exatamente. Ele vai pela qualidade da fotografia. Exatamente. Nessa foto você fotografou quem? Não, era geral. Sim, eu sei. Mas não teve uma foto de Cacá Bueno que você... Ah, do Cacá Bueno. Inclusive, eu tenho essa foto, se dá pra até colocar aí, eu tenho ela como um marco na minha carreira, assim. Porque foi em 2007 ainda, então foi... Não, desculpa, 2009. Então, eu tava começando ali, fazendo uma Stockar ou outra, não sei o quê. E a Stock tinha um concurso de fotografia que elegia a melhor foto por etapa. E eu, numa etapa de Curitiba, fiz uma foto que, pra mim, é muito bonita, na minha opinião, e muito, muito difícil tecnicamente. Tanto é que eu tentei repetir, depois eu não consegui. E, dois, três anos depois, eu tentei repetir e não consegui. E foi aquele lance, assim, tipo, quem que esse José Mário Dias que ganhou a etapa de Curitiba? Tipo, fotografa pra quem? Não foi lá pra ninguém. Não tinha cliente, não tinha nada. Simplesmente fazia duas etapas no ano, não conhecia quase ninguém. Então, a partir daquela foto foi um negócio, tipo, pô, cara, é bom, sabe? Foi a foto que te projetou. Talvez seja. Nesse mundo. É uma das que mais me projetou, porque... E tem uma coisa muito engraçada ainda, porque nessa etapa, eu tinha feito... Eu tava fazendo um campeonato de jet ski em Santa Catarina, que eu era fotógrafo oficial do evento. E eu só fui em um treino e só fui fazer essa foto. Porque eu sabia, eu sabia que tinha aquele concurso, queria muito ganhar, era, acho que, a segunda etapa do ano. Daí, só tinha sexta-feira pra ir, porque no sábado eu já tinha que estar no jet ski. Falei, vou lá e vou fazer a foto do concurso. Fui determinado, assim, eu preciso fazer uma foto legal pra mandar pro concurso pra tentar alguma coisa. E eu fiz só desse ponto. Eu fiz, eu acho que umas 80 fotos nesse ponto pra salvar uma, porque ela é bem difícil de ser feita. Eu fiquei lá clicando, clicando, clicando e consegui fazer uma, fui embora, ninguém mais sabia quem era. Eu, sabe, não conhecia ninguém, fui embora e ganhei o prêmio ainda. Teve até amigo meu que, tempos depois, falou, ó, o fotógrafo de prêmio aí. Porque eu sonhei pro fotógrafo do prêmio ainda embora, né? Foi muito engraçado. E essa foto me projetou muito, então eu tenho ela como, eu até ganhei muitas etapas depois. É quase um cartão de visita seu. É, eu ganhei mais duas etapas, não nesse ano, mas nos outros anos e tal. Mas essa foi, exatamente, é um cartão de visita meu. Tem muita gente que olha e sabe que é minha. O próprio Cacá Bueno, se ele olha a foto, ele sabe que é minha e tal. Aham. Você já participou de vários campeonatos e eventos do automobilismo no mundo inteiro. Sim. E hoje você trabalha com duas famílias que são referências nessa área de automobilismo, a família Fittipau de Piquet. É um orgulho muito grande pra mim. Muito grande, um orgulho, porque eles são o orgulho do Brasil. Sim, sim. Você tá trabalhando com duas pessoas de naipa, assim, muito grande, no mundo inteiro, são respeitadas. Fizeram uma história, né? Que fizeram o automobilismo acontecer. Exatamente. Se não fosse o Emerson Fittipau de, por exemplo, não teria automobilismo hoje em dia. A família Fittipau de, desde o pai dele que acreditou. Seu barão, exatamente. O Copersucar, que patrocinava, começou lá atrás. Você veja, hoje você tá com ele, com os filhos e as duas famílias. Como é que é você estar lá? De repente, eram pessoas que você tinha como ídolos, hoje você convive com eles. É muito doido. É surreal? É surreal, porque, assim, hoje em dia eu trabalho, né? Vamos falar o que eu faço, né? Eu trabalho com o Nelsinho Piquet e com a Piquet Esportes. Então, eu sou fotógrafo mais focado no Nelsinho, mas eu faço alguma coisa da Piquet Esportes. Faço o Pedro Piquet, faço o Geraldo, faço tudo mais. E trabalho com o... Eu moro nos Estados Unidos agora, né? Atualmente. Em cidade. Em Charlotte, na Carolina do Norte, que é meio que a meca do automobilismo. E eu fui pra lá, convite da equipe do Christian Fittipaldi. Que ele que fez a minha, tipo, ó, precisamos desse cara aqui, ele é bom. Eu fotografava o Christian aqui no Brasil, quando ele andava de linha e tal. E ele me levou pra lá. Eu considero como meu pai nos Estados Unidos, é o Christian Fittipaldi. Que é o único brasileiro, por exemplo, da história a ter feito temporada inteira de Fórmula 1, Fórmula Indy e NASCAR. Não tem nenhum outro brasileiro que fez temporadas inteiras desses três campeonatos, que são um dos três mais importantes do mundo, né? Então, assim, ele tem... E os três são bem diferentes. Bem diferentes. Depois você explica um pouquinho de cada um. Explico. Então, assim, hoje eu trabalho realmente, eu trabalho com o Christian de perto, eu falo com ele o dia inteiro. E com o Nelsinho mais ainda, porque eu sou meio que... Eu ajudo ele na direção de comunicação dele. Então, a gente cria ações de marketing, eu ajudo ele em outras coisas além da fotografia. Então, assim... Então, quer dizer, você também dá sugestões. É, exatamente, eu trabalho com o Nelsinho especificamente e faço isso. Então, com certeza, assim, pô, tem vezes que eu tô falando com o Nelsinho Piquet, parece ali, sabe? Só de ler aquele Piquet no meu celular, de repente toca Christian Fittipaldi, é um negócio assim, tipo... Caramba, onde eu cheguei, né? É, eu fico muito feliz por mim, assim, porque eles são... eles eram os caras pra mim. Eu nunca imaginava que eu ia conhecer o Nelsinho Piquet, sabe? Hoje em dia o Nelsinho Piquet me cumprimenta e sabe o meu nome. Jantei na casa dele várias vezes. É, pô, é o Nelsinho Piquet, sabe? Pra que pra muita gente... Você não é um anônimo pra ele, né? Exatamente. Você é o José Mário. Principalmente pelos antigos, ele é considerado o melhor piloto da história da Fórmula 1. Tem o Senna, mas tem muita gente, principalmente aqui no Brasil, que defende muito o Nelsinho Piquet e tal. Pô, é um tricampeão mundial de Fórmula 1, ele é o ápice, sabe? É, então assim, pô, eu conheço o cara, eu vou na casa dele. Convivo com ele. É um negócio, assim, que pra mim realmente é muito surreal, assim. É. Mas tô lá, tô com eles, né? Tô fazendo o meu trabalho, nunca tirei uma foto com eles. Eu sou... eu odeio tietagem, eu não tenho autógrafo de ninguém, eu não faço foto com ninguém. Eu detesto tietagem. Me incomoda, assim, eu não gosto de sair em foto. Eu sou muito tímido, né? Me acho muito feio, pra falar a verdade, eu fico ficar atrás da câmera ali. E, pô, a minha mãe esse dia, esse foi muito boa, né? Porque a gente tava em Curitiba, a gente ia pra praia, no casamento do filho do Hélio Maciel, do Matheus. E daí tinha a etapa lá da Stock, eu tinha recém-chegado no Brasil. E eu falei, ah, vamos lá, que eu tenho que entregar um capacete pro Pedro Piquet, que eu trouxe pra ele nos Estados Unidos. Aí, cheguei lá, daí tava no Motorhome, o Nelson tava lá, eu falei, mãe, quer conhecer o Nelson Piquet? E daí ela, ah, nossa, o que que é? Pra que? Não sei o que, vamos lá, mãe, né? Minha mãe viu, ele começou a chorar. Porque ela falou, nossa, sabe, é um negócio tão assim, que ela falou, veio, não nada, assim, quando eu vi a pessoa, veio emoções, assim, lembranças de assistir Corrida com o meu pai, sabe? Um negócio que, então, naquilo, até arrepio de lembrar, tipo, tem um peso. Tem, com certeza. É um peso, assim, no automobilismo, é um dos maiores pesos. É um ídolo, né? É um ídolo. E eu tô ali com ele, o Nelson é meu amigo pessoal há bastante tempo. Eu morei com o Nelson um tempo lá nos Estados Unidos, daí ele saiu de Charlotte, foi pra Miami, eu continuei em Charlotte. Então, assim, é muito legal pra mim. Eu fico orgulhoso de mim, assim, eu não preciso ficar mostrando pra ninguém, por isso que eu não faço foto com ninguém, eu não gosto de fazer... Até porque quem te conhece sabe que você está nesse meio, né? Não precisa saber, eu não gosto, sabe? Eu sou daqueles que não faz check-in no lugar pra falar, ah, eu estou aqui, sabe? Eu detesto isso, não faço nada, muita coisa pessoal em redes sociais e tal. Mas eu fico feliz por mim, assim. Aonde você chegou, né? Tem que estar. Eu acho que eu tenho muito chão ainda. Eu falo isso, minha namorada fica muito brava comigo, porque eu me acho muito ruim ainda. Eu acho que eu tenho muito pra melhorar. Você é muito exigente. É, talvez. É que eu tenho... Como eu sou muito do meio, eu conheço uns fotógrafos que, meu Deus, os caras são muito bons, muito bons. Então, eu falo assim, eu preciso chegar no nível desses caras, assim, sabe? Mas que bom, eu acho que você ser exigente é bom pra você, no sentido de que não se acomodou. Não é? Não, de jeito nenhum. Eu acho que tem muita coisa ainda. Isso é muito interessante. Então, assim, eu já estou com esses caras, sabe? Isso é muito legal. Tem muita gente que fala, que tem aquele lance de, nossa, você conhece o Cacabuino? Você conhece o, sei lá, o Felipe Massa, não sei o que? Eu falo, conheço. Eu já estou tão tempo, tanto tempo no meio, 10 anos, que fazem basicamente 11 anos que eu estou ali trabalhando, estou ali indo, indo em corrida, indo em corrida, que pra mim já está normal. É óbvio que quando eu vejo, por exemplo, eu fui fazer uma corrida Race of Champions, que é um evento mais pra show, assim, lá em Londres, que estava o Daniel Ricardo, estava o David Coulter, estava, sabe? Pilotos, assim, super históricos, vetro. E a gente ia pro ônibus. Teve uma vez que a gente foi de metrô, todos os pilotos de Fórmula 1, sabe? Ali eu fico um pouco assim, tipo, meu Deus, eu estou com os caras aqui da Fórmula 1, sabe? Mas quando eu estou com o pessoal da Stock, o pessoal que eu convivo mais, é tão normal que o Cacabuino, ou o Nelsinho, ou o Fittipaldi e tal, já passa a ser normal pra mim. Isso é muito engraçado. Também tem um outro detalhe, que eu até converso com um amigo meu que acabou um pouco, desculpa a palavra, mas acabou um pouco o tesão de algumas coisas. Como, por exemplo, isso. Está tão normal. Quando eu vejo o Nelson, o Nelson Piquet, ainda eu fico meio, tipo, me comporto diferente. Lógico, né? Tipo, ô Nelson, tudo bem e tal. Eu chamo ele de Nelson aí, até o ô Nelson, ô Nelson, tudo bom? Mas quando eu estou com o Nelsinho... Muito bem, gente. Não, é. Porque a gente está muito tempo junto com o Christian, pá, nem... Meu Deus, né? O Christian todo dia a gente se fala e tal. E daí, quebrou um pouco desse tesão, porque antigamente eles eram meus deuses, sabe? Sim. Pô, são isso pelas de Fórmula 1. São, sabe? O Wilson, o Fittipaldi, que também foi filósofo, irmão do Emerson, pai do Christian, é meu amigo também. A gente se encontra várias vezes lá nos Estados Unidos, quando ele vai pras corridas e tal. E está um pouquinho mais normal. Isso quebrou um pouco do tesão do automobilismo. É engraçado isso. Outra coisa, quando eu via corridas aqui no Brasil, a GT3, que corria Porsche, Lamborghini, não sei o que, aquilo era um negócio assim, meu Deus. Como hoje em dia eu fotografo os protótipos nos Estados Unidos, que é uma categoria acima ainda, é um desenvolvimento muito mais aguçado, muito mais rápido os carros. Quando eu vejo as corridas de Porsche que correm no mesmo final de semana em corridas diferentes, eu nem ligo mais para os carros. E esses dias eu estava conversando com um amigo meu, o cara estava falando, cara, como é louco isso? Porque antigamente eu morria para ver essas Lamborghinis. Hoje em dia eu passo uma Lamborghini e falo, foda-se, estou cansado disso, sabe? Isso deu uma quebrinha. Por esse ponto, é o único ponto que eu vejo que é ruim, sabe? É muito estranho isso. É que é algo que para você virou... Virou rotina. Rotina, corriqueiro, quer dizer... Exatamente, exatamente. Só que talvez, às vezes eu sinto um pouquinho de falta daquele deslumbramento de ver um Stock Car fazendo a curva, o S de alto em Curitiba. Assim, que eu falo, nossa, como ele faz rápido. Hoje em dia, já vi tantas vezes ele fazer. Perder um pouquinho desse glamour, assim, para mim. Isso é um... Eu acho que o que eu vejo agora é o único ponto negativo que eu vejo, assim. Mas eu estou ali. Eu estou clicando nos carros, eu estou clicando nos Fórmula 1. Conheço o Felipe Massa. O Felipe Massa também é meu amigo. Assim, a gente se encontra menos, mas sabe quem sou eu, me cumprimenta, sabe? Isso é maravilhoso. Para mim, sim. Eu cheguei lá, né? É lógico. O meu irmão foi comigo para Londres. Ele estava lá na Europa, estudando. Eu liguei para ele e fui para Londres. Ele ficou assim. Encantado. Ele também é apaixonado, também tem a gasolina no sangue. Pô, ele estava, ele ficou no mesmo hotel que eu. Ele foi para as festinhas lá que tinha no final do dia comigo e tal. Tipo, a gente estava... Eu, ele, Daniel Ricardo, o Felipe Massa, assim, tipo, ele... Caramba, onde nós estamos? Até eu falo, cara, que legal que é nessa festa, né? Os caras da Fórmula 1 do nosso lado. E aí, beleza? Muito engraçado. Me diz uma coisa para você. Eu queria que você me falasse os três tipos de corridas que você estava falando. Tipo, a Fórmula Indy. Ela é diferente, ela tem uma pista diferente. Como é que é? É, a Indy... Tanto a Indy, tanto a Fórmula 1 são fórmulas, carros de fórmula. O que é um carro de fórmula? Roda exposta. Certo. É aquele carro baixinho? É. Com os pneus assim. Exatamente. Então, tem Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula GP2, então tem muita coisa. Por exemplo, tem um erro no Brasil que eu acho que a gente já deu sugestão para mudar a longo prazo, que é o caso da Fórmula Truck, que é aquela corrida de caminhões. Sim. Não é fórmula. Não pode ser chamado de fórmula aquilo, porque os pneus são cobertos. Então, a gente já sugeriu de falar, não, é truck. Não é Fórmula Truck, ou Truck Challenge, alguma coisa assim. Porque o estrangeiro vê muito mal isso, porque eu já tive amigos lá que, ah, Fórmula Truck, quando eu mostro a foto, eu falo, Fórmula Truck, não. Eles acham que você está errado. É, exatamente. Mas, enfim. Então, Fórmula é a roda exposta, que é a Fórmula 1 e a Fórmula Engine, no caso dos mais tops. Fórmula 1 não tem nenhum circuito oval, que é aquele que fica rodando só isso. Isso é muita coisa de americano. Porque o americano gosta de ver muitas vezes o carro, porque ele está pagando, e gosta de ver acidente. Dá muito acidente em oval. Nascar, por exemplo, como a estoque é, e como várias outras categorias do mundo, são chamados de turismo, que são os carros fechados. Então, é que eles são mais próximos de um carro de rua, vamos dizer assim, pelo menos visualmente sim. E Nascar também é um turismo que, diferente da estoque, que também não tem nenhum oval no Brasil, nos Estados Unidos corre muito oval. Quando a gente diz oval, a pista também é um pouco assim, bem inclinada? É, tem pistas que são mais, tem pistas que são menos. São super perigosas. Elas são inclinadas justamente para diminuir o risco, né? Porque se ela é plana e faz a curva, a força G do carro joga o carro para fora, né? Se ela é inclinada, a força G está pregando o carro no chão, né? Então, o cara faz, teve agora, no final de semana passado, eu não estava lá, 500 milhas de Daytona de Nascar, que é a principal corrida do ano. Falando em Daytona, quais são os autódromos mais bonitos e interessantes que você já conheceu? Deve ter conhecido todos. De Daytona, que é a velocidade. Os carros chegavam numa média de 320 km por hora. Senhor. De média. Então, quer dizer que na reta devia dar uns 340, por aí, na curva ele tirava com uns 300. Aí, aqui, fica o interessante. Como é que você consegue, de repente, fotografar algo tão veloz? Eu conheço, eu conheço, eu conheço o ponto que você vai falar. É, eu conheço, né? É voltar ao ponto que você começou lá atrás. Eu conheço o esporte. Você conhecer e ter esse olho de águia, que é de conseguir pegar aquilo que você quer no momento certo, né? Às vezes, você está do lado de um espectador, está junto ali, a pessoa olha para você e fala, meu Deus, é muito rápido. E eu estou ali, clicando. Porque é prática, não adianta. E é um clique, né? É. Você tem que capacitar. Às vezes, eu faço três cliques para o meio ficar boa. Pensa. Depende do que você está fotografando também. Não dá para falar agora. Porque, às vezes, você está fazendo com a velocidade baixa da câmera para fazer um... Você tem uma intenção X ou você quer congelar, no caso do ralê, e um clique já é o suficiente. E falando dos autódromos, tem muitos autódromos que eu ainda quero muito ir, que é na Europa mais, que é Spa-Francoxan. Esse ano, se Deus quiser, ai meu Deus, eu vou para as 24 horas de Le Mans, que para mim, assim, é um... É o top. Meu Deus, é o meu sonho, assim. Eu adoro corridas longas, né? Mas, eu fui para autódromos muito famosos, que, por exemplo, Laguna Seca, que já correu Fórmula Indy, Fórmula 1, que tem uma curva chamada Sacarrolha, que o cara vem num alto e, de repente, mergulha numa altura de um prédio de cinco andares, se eu não me engano. Então, o cara vem sem ver e ele tem que mergulhar na cega e faz um mergulhão, um S, assim, lindo, lindo. Quando eu fui lá, até, foi... Agora, esse ano que passou, daí a gente tinha ficado o dia inteiro no autódromo, mas não tinha tido treino. Aí, na hora de ir embora para o hotel, o Christian falou, você quer ver lá o Sacarrolha? Eu falei, cara, não vejo a hora disso. A gente foi por fora da pista, parou lá, fiquei olhando, quase chorei, assim, tipo... Tipo, eu estou vendo o Sacarrolha, sabe, porque é muito famosa, é muito histórica, tem muitas imagens de pegas, de ultrapassagens, que são ali, são... É igual por isso que eu quero ir para o Spa-Francorchamps, porque tem a famosa curva de Eau-Rouge, que, teórico, que todos dizem que é a curva mais linda que tem no automobilismo. Então, dos que eu já fui, Laguna Seca é sensacional. E também tem Watkins Glen, que também teve corridas de Fórmula 1 lá, foi a primeira corrida do Lauda e do James Hunt, que tem no filme, inclusive, Rush, que é aquele pega deles, a primeira corrida foi lá, eu vi o filme essa noite ainda, vindo para cá, estava no ônibus vindo de São Paulo, aí tinha TV, coloquei lá, foi Rush, falei, ah, vou assistir de novo, assistiu há 10 vezes o filme, aí tem lá Watkins Glen, então, assim, Daytona também, Daytona é muito engraçado, porque, assim, é uma pista feia, é ruim de fotografar, porque ela é meio que parecida a tudo, é ruim de pilotar, o Christian fala que é péssima, é uma pista, é muita ondulação e tal, mas é Daytona, é histórico, tem 24 horas de Daytona e 500 milhas de Daytona, que é da Nascar e as 24 horas, que é da categoria que eu faço, que é a IMSA, são as corridas, uma das principais dos Estados Unidos e tal. É meio que clássico, né? É clássico demais o autônomo, então, na hora que você chega naquela imensa, é muito grande, é um estádio. Uma imensidão, né? Que dá, sei lá, 10 vezes o estádio, um negócio muito grande, sei lá, Daytona, Speedway, cara, primeira vez, eu arrepiai de novo, primeira vez que eu fui, sabe, tipo, meu Deus, eu tô em Daytona, e foi a primeira vez que fui para os Estados Unidos também, em 2014. É. Tipo, meu Deus, eu tô em Daytona, é um negócio assim que, sabe? É grande demais, né? A gente gosta, eu que gosto, é um negócio assim que eu respiro diferente, assim, sabe? Interlagos, com certeza, e semana que vem que tem estoque, assim, que eu tenho um carinho imenso, que é o Autódromo de Curitiba, que infelizmente foi vendido agora, especulação imobiliária, vai acabar com o Autódromo, é a última comida da estoque, eu tenho certeza que eu vou ter que me segurar para não chorar na hora da bandeirada final, que tipo, meu Deus, essa é a última bandeirada que eu vou ver aqui. E você tá vendo o fim, né? Meu começo, então, assim, vai ser muito triste, então, é um Autódromo que eu tenho um carinho absurdo, assim. José Mário, eu amei conversar com você. Mas já? Eu falo demais, desculpa! Que maravilha, que bom que você falou. Desculpa o espectador também, que eu acho que dá para falar muito mais, muito mais histórias. Eu acho que eu tinha que fazer uns dois, três programas com você, porque é muita coisa para se contar. Desculpa falar muito, mas eu fui no Ely esses dias, na entrevista do Ely também. Conseguiu falar? Meu Deus, como eu falei demais. Que bom, que bom. Desculpa. Porque, na verdade, eu fiquei ainda com muitas perguntas que eu gostaria de fazer, mas que não deu. Vamos bater papo, desculpa, pessoal, mas agora vamos ficar só nós aqui batendo papo aqui, que tá legal mesmo. Eu tenho certeza que você gostou de conhecer esse jovem moroense que se destacou e que está nos dando muito orgulho e, com certeza, ainda vai nos dar muito mais. Daqui a pouco eu volto para me despedir de você. Tudo onde existe o risco eminente eleva a batida do coração. Aumenta a paixão pelo que você quer. Pode ser algo. Você não para de pensar e, incontrolavelmente, a cada segundo, esquece do mundo, de tudo à sua volta. A eletricidade toma suas veias numa droga natural, que não faz mal. Basta saber controlar. E se o seu desejo é ir fundo, basta mergulhar. Mergulhar nesse mar de adrenalina. E assim, termina mais um TPM. Obrigada pela sua companhia. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo de hoje com o José Mário, nos contando um pouco sobre a sua vida e nos dando tanto orgulho este moroense tão jovem. Eu te espero no nosso próximo programa. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.